Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial e nós vamos saber agora a respeito de furtos, viu gente, porque infelizmente os furtos não param de acontecer em Três Lagoas e mais uma motocicleta foi furtada em Três Lagoas, Albert, bom dia! Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, uma onda de furtos vem acontecendo aqui no nosso município, né, devido a esse fim de ano, então as pessoas têm que tomar muito cuidado, viu? Hoje por volta da meia-noite, né, uma mulher de 29 anos, ela deixou a sua moto, a sua moto estacionada na esquina da igreja metodista aqui na região central aqui em Três Lagoas e aí Ana, a hora que ela saiu do culto, a hora que ela retornou, né, pra retirar aí a moto, ela viu que a moto não estava mais no local. Pessoas próximas ali a essa igreja disse que viram um homem, né, branco ali, rondando próximo a essa moto e aí em determinado momento esse homem montou na moto e saiu sem capacete, saiu sem capacete, rumo ignorado aí. As pessoas que estavam ali próximas viu esse homem ali rodando, né, e aí acabou vendo aí a oportunidade e levando essa motocicleta. Lógico, essa mulher de 29 anos, ela foi até a Delegacia de Pronto Atendimento e registrou aí o boletim de ocorrência. Agora vamos falar de outro furto também, inusitado, que aconteceu ontem aqui em Trasagosto. Um homem de 46 anos, ele procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil, Ana, porque ele estava no seu horário de almoço, ele estava descansando, né, e aí ele tem aquela mania, né, aquele costume de dar aquele cochilo, cochilo na calçada, né, e aí ele estava na rua Miguel Amado no centro aqui, juntamente com um outro colega, e aí sabe o que aconteceu? Ele teve o aparelho furtado. Estava dormindo ele e o amigo aí na calçada e aí acabou sendo, né, o aparelho foi furtado. O celular estava em cima do peito dele, na hora que ele acordou, ele percebeu que o aparelho já tinha sido levado. O colega que estava com ele também não soube informar aí o paradeiro, ligou algumas vezes aí para esse telefone, porém, na terceira tentativa, sabe o que aconteceu? O telefone parou de chamar. Então, infelizmente, aí ele teve o celular aí roubado, né, descuido, né, e aí acabou sendo roubado aí esse celular aí, furtado esse celular aí, ontem aqui em Transagosto. Essas são as ocorrências, Ana. Daqui a pouquinho eu volto falando de violência doméstica, viu? Nessa madrugada, infelizmente, teve mais um caso de violência doméstica e eu conto em detalhes daqui a pouquinho para você todos os detalhes.